Bora treinar! Bom dia, bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos fazer musculação, treino diário aqui em São Vicente. Se gostar do vídeo, deixa o like e compartilhe. Ative as notificações no sininho, siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, dia linda aqui. Há um link na descrição, se você for comprar pela internet, utilize esse link. Shopee, Amazon e Hotmart, muito obrigado. Vou fazer mais uma série desse. Esse aqui tem noventa e três quilos. Esse aqui eu vou fazer com setenta quilos. Depois eu vou para paralela e vou fazer reflexão de braço, tudo para o peitoral hoje. Não desista, mesmo que todo mundo fale de contrari, aponte defeitos, não desista nunca. Eles não estão levantando noventa e três, quem está levantando é você. Ou seja, eles não correm, não nadam, eles só vem aqui atrapalhar e fala besteira. Nunca desista dos seus sonhos, vença todos os desafios. Motive a saúde, preserva sua saúde e tenha um grande amor. Eu odeio do seu coração. 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 Hoje eu estou bem. Na próxima vez, já vou tentar com esse aqui, para tentar fazer série. Já estou completando a série desse de boa e agora vou tentar esse aqui. Esse já tem setenta e oito quilos no inclinado. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Por que aqui é Flintstones e na Praia Grande é Flintstones? Todos os pesos são feitos de anilha de concreto. Só que pesaram, né? Alguém? 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 . . . Boa noite. 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 Obrigado. Já ficou pesadão, já o braço ficou pesadão. Vou fazer outro já aqui para forçar menos. Pô, mas tá bom, 93 e eu tenho 78 quilos. Foi pesado isso, e mesmo sendo em concreto, os caras pesaram. Aquela balança de grab que pega aqui. E é o que tem, né? Não tem peso de academia, nem nada. É público. Fazer... E aí